Moradores de Varginha e região podem contar com atendimentos odontológicos gratuitos mesmo. Os serviços vão desde restaurações simples, fazer uma restauração simples lá na boca, no dentinho, até cirurgias. Eles são oferecidos na clínica integrada do campus da Unifenas. Os alunos do curso de odontologia atendem a população e são supervisionados pelos professores. Só no último semestre foram realizados quase 11 mil atendimentos. Vamos ver na reportagem da Lúcia Ribeiro. Balança aí! Para muita gente, ir ao dentista pode sair caro, mas Leonardo conseguiu tratamento de graça. Ele é um dos pouco mais de 1.200 pacientes atendidos em Varginha por alunos do curso de odontologia, que fazem parte da clínica integrada do campus da Unifenas. Compensa porque aqui é gratuito, né? Eu venho uma vez por semana e estou muito satisfeito com o tratamento. O custo do comerciante é apenas com gasolina. E isso porque ele mora em Monsenhor Paulo, cidade que fica a 50 quilômetros de Varginha. Meu irmão também trata aqui na clínica e através de um amigo nosso que é professor aqui na clínica, ele que arrumou pra gente. E não são apenas os pacientes que ganham com a iniciativa da faculdade. Os alunos também são favorecidos. A partir do quinto período do curso, os futuros dentistas têm a oportunidade de colocar em prática todo o conhecimento aprendido em sala de aula. Tendo a prática de fazer o que a gente faz, de fazer o que a gente está estudando tanto tempo assim, isso é muito bom e fortifica muito esse aprendizado que a gente tem. Porque assim, aprender e ler é uma coisa, mas agora depois a gente pratica, é uma coisa que guarda na cabeça e fica. Ainda segundo o estudante, o melhor pagamento é ver a satisfação das pessoas atendidas. As primeiras experiências que a gente tem são, claro, com os pacientes que vêm pra cá. E isso é muito bom, a gente acaba tendo uma amizade muito grande. Ver a qualidade do tratamento que tem e a felicidade que o paciente fica na hora dele sair, dar um sorriso pra gente, não tem preço não. Pra se ter uma ideia do tamanho da procura da população, Apenas no último semestre do ano passado, foram realizados quase 11 mil atendimentos, entre restaurações, colocações de próteses, tratamentos ortodônticos e até cirurgias. Todos os materiais e equipamentos são custeados pela própria universidade. Os serviços são feitos com a orientação dos professores. Os nossos atendimentos a gente preza sempre pela humanização, pelo vínculo com o paciente e pela gratuidade. Então é um serviço prestado para a comunidade e a gente pode perceber pelos nossos pacientes, pelos nossos alunos, o quanto que é satisfatório pra instituição possibilitar esse atendimento, né, com qualidade, com equipamentos de qualidade. Outro benefício das clínicas odontológicas é o estreitamento da relação aluno-professor. A gente preza que o aluno possa ver toda uma gama de procedimentos, né, procedimentos mais básicos, iniciando nos períodos iniciais, a procedimentos mais complexos, de prótese ou mesmo de implanta odontia, a gente realiza na graduação. Então, o professor sempre está junto, acompanhando, muito próximo, para garantir a integração entre a técnica e o conhecimento teórico, né, aplicado na experiência clínica. Além dos adultos, a faculdade também oferece o serviço para crianças de 4 a 12 anos. Os procedimentos são feitos 4 vezes na semana, inclusive no período da noite. Foi se pensando na dificuldade dos pais poderem trazer essas crianças para o atendimento, né, então isso facilita, porque os pais trabalham, as crianças estão na escola, e no noturno elas têm essa possibilidade de estar vindo para o seu atendimento. Quem se interessou pelo atendimento gratuito tem até o dia 28 deste mês para se inscrever. Funciona da seguinte maneira, o contato ou é pessoal ou telefônico, através do 3222-3209, falar com o Michele, né, do ACI, que ela vai então agendar o paciente para o horário e dia para que ele possa vir para se fazer uma primeira avaliação. A partir do momento dessa primeira avaliação, ele já tem sua vaga garantida, e ele vai entrar então em tratamento até terminar todas as suas necessidades. Olha só, olha só que bacana isso, tá vendo? Tanta gente precisando arrumar os dentes aí e não consegue. Consegue aí em cima para mim, por gentileza, o telefone de novo aqui, mesmo que for para eu falar aqui, 3222-3209. 3222-3209, prefixo 35 da cidade de Varginha. 3222-3209, prefixo 35 da cidade de Varginha.